Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje falamos sobre o projeto Jovens Talentos, programa de pré-iniciação científica para estudantes de 15 a 18 anos. Eu gostaria de voltar com uma pergunta para o professor Jorge, professor, como nós falávamos no finzinho do primeiro bloco, a importância da escola pública e parece que o senhor estava aqui sintonizado com as minhas intenções, porque a minha primeira pergunta para o senhor nesse segundo bloco era a seguinte, que eu vou ler agora. São 23 anos do programa Jovens Talentos. O senhor considera que é uma importante ferramenta para levar oportunidades aos jovens da escola pública? Sim, claro. Os jovens talentos é a ferramenta principal de abrir janelas para esses novos nossos estudantes, nossos meninos da rede pública, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, que alguns municípios têm ensino médio a nível municipal. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre como é a relação com as redes de ensino, a rede estadual, as redes municipais, como é que é construída essa relação? Essa relação veio sendo construída ao longo desses 23 anos. Eu assumi o programa em 2002, já peguei contatos com as escolas do pessoal que trabalhou de 2002 até 2002, de 99 a 2002, então fui estendendo, fui acrescentando, fui crescendo o número de participantes. Na época, havia 10 instituições parceiras, hoje temos 60, entre escolas, instituições, institutos federais, universidades, onde foi ampliado. Então, esse contato é sempre feito. Via e-mail, por uma primeira convocação, avisando do edital, eles se mobilizam, porque não dá para a gente cobrir pessoalmente mais de 30 municípios, agora a gente está com um sistema um pouco diferente, a gente, por exemplo, marca uma reunião no Norte, convoca todas as escolas na região do Norte, marca no Noroeste, convoca todos aqueles municípios, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Padre, São José de Upar, e a gente vai fazendo isso por região. Ficou humanamente impossível cobrir pessoalmente os jovens de talentos em tempo integral. É muita gente, é muita instituição, são muitas escolas. E a Bolsa da Faperd é uma ajuda de custo? Como é que é a ajuda da Faperd? Funciona como uma ajuda de custo, para ajudar no lanche, numa passagem, embora eu já saiba que tem jovens talentos, que já comprou até celular, via o pagamento da Bolsa, mas é um estímulo também, porque eles trabalham e são recompensados financeiramente por isso. Entendi. Hugo e Igor, os jovens talentos abriam portas para vocês, para experiências fora do Brasil, em ambos os casos nos Estados Unidos. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas oportunidades, e como é que está, no caso do Igor, como está sendo, no caso do Hugo, já foi uma experiência. O Igor pode começar? Sim, sim. O papel dos jovens talentos no que eu vivo hoje, como eu já havia falado antes, foi essencial para eu poder caminhar até aqui, uma vez que as portas foram se abrindo a partir de lá. Hoje em dia, eu estou aqui na Meio Clinic, é um dos maiores hospitais do mundo. Eu trabalho na parte de ciência, no departamento de imunologia. Aqui tem sido uma experiência sensacional. A primeira oportunidade que eu tive de vir para cá foi durante o doutorado. Então, eu fiz o meu sanduíche aqui, fiquei seis meses fazendo parte do doutorado aqui. E depois fui convidado pelo meu chefe para poder voltar, dessa vez trabalhando de fato. Tem sido uma experiência muito boa, poder ver como a ciência funciona de fora do Brasil. Uma coisa interessante é que, desde quando eu vim para cá na primeira vez, os orientadores daqui, os chefes daqui, eles sempre me procuram para saber se eu tenho algum brasileiro para indicar para eles. Porque eles gostam muito dos brasileiros. A gente tem hoje dois outros brasileiros, um pós-doc e uma técnica de laboratório, que são meus amigos e eu indiquei para virem para cá também. Então, sempre recebo e-mails aqui e sempre que eu posso eu indico alguém do Brasil para ser entrevistado e possivelmente vir para cá. Olha, que coisa bacana, hein? E você vai ficar aí quanto tempo? Você tem um prazo? Isso já está determinado ou não ainda? Eu pretendo ficar uns cinco anos aqui na Mayo Clinic, mas depois eu pretendo ainda ficar nos Estados Unidos para aplicar para vagas de emprego na indústria farmacêutica. Mas sempre aberto a voltar para o Brasil e eu continuo participando de vários projetos no Brasil, de várias pesquisas como colaborador e, se depender de mim, eu vou continuar enquanto for possível. Bacana. Então, deixa eu ver o Hugo um pouquinho. Hugo, você também teve uma experiência fora do Brasil, né? Conta para a gente como é que foi. Sim, graças aos jovens talentos, né? Eu conheci o professor Marcelo, né? O professor Marcelo Ladawenz, que é um professor de astronomia, né? E aí, como eu sempre fui muito curioso, né? Eu fui para todas as áreas praticamente da ciência. Eu conheci um pouco da biologia, conheci um pouco da química e me interessei um pouco por astronomia, né? E aí, conversei com o professor Marcelo e tal. E aí, comecei a ir nas atividades de um clube de astronomia na minha cidade, em Campos, né? Um clube de astronomia lá de Campos. E aí, a partir disso, eu fiquei sabendo de um processo seletivo que estava acontecendo. Inclusive, isso foi antes da pandemia, né? O processo seletivo que foi participado do Space Camp, que é um acampamento espacial que acontece em Huntsville, nos Estados Unidos, na Alabama, no interior da Alabama, com jovens, né? Com jovens cientistas, assim que nem eu, entre 15, 16, 17 anos, nos Estados Unidos e de várias partes dos países, né? Várias partes do mundo. Então, eu fiquei sabendo desse processo seletivo e aí eu fiquei encantado, queria muito fazer parte disso. E aí, entrei no processo seletivo, participei e aí fui aprovado até a fase nacional e na seleção nacional também fui aprovado como um dos três brasileiros que iam representar o Brasil nesse acampamento espacial, né? E aí, veio a pandemia. Eu fiquei super frustrado. E quando a pandemia deu uma acalmada, assim, a gente foi convocado novamente. A gente não precisou passar por outro processo seletivo, né? Mas a gente foi convocado para uma outra entrevista, né? Para saber se a gente ainda tinha interesse no programa. E aí, eu fui selecionado de novo. E fui. No finalzinho de abril, até o final de maio. Fiquei lá esse tempo em Huntsville, nos Estados Unidos, fazendo esse acampamento, né? E é uma experiência incrível. Um dos três brasileiros, né? Que foi selecionado. Fui com um garoto do Acre, uma menina do Rio Grande do Sul. E aí, a gente trocava muita ideia, assim, né? A gente tinha outras pessoas de oito países diferentes, né? Tinha gente da Índia, tinha gente do Cazaquistão, tinha gente da China, do Japão. Tinha várias pessoas lá, jovens assim que nem eu, né? Dezoito, dezenove anos, falando sobre a ciência, né? Como a ciência era produzida em cada país, né? Qual era essa experiência em cada região do país, em cada país. Então, foi bem bacana, assim. E a gente fazia várias coisas, né? Eu aprendi a fazer, desde aprender a fazer um foguete, desde entender física quântica aplicada à engenharia aeroespacial. Então, foi muito bacana essa experiência. Que bom. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá um mês e meio, quase. Eu fiquei mais um tempo ainda depois do acampamento. A gente ficou lá na universidade. Inclusive, eu esqueci de mencionar que esse projeto é um projeto de vínculo com a NASA e com a Universidade do Alabama, né? Em Huntsville, que é uma universidade de lá. E aí, todos os custos, né? Inclusive, passagens, alimentação, estadia, foi através da universidade de lá. Então, eu não tive nenhum custo. Que bom, que bacana. Parabéns. Professor Jorge, o Jovens Talentos é um programa de pré-iniciação científica, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é isso. O programa vai na escola ainda pegar o jovem que está no ensino médio, né? E ele acaba sendo... O senhor acredita que ele acaba sendo um estímulo para que o jovem da escola pública tome essa decisão de ingressar no ensino médio? Sem dúvida, tá? Eu creio que uma grande maioria pensa em entrar para a universidade, né? Para o ensino superior. Os jovens talentos é aquele algo a mais. É aquele tempero que é colocado para atrair o aluno. Inclusive, eu venho fazendo uma pesquisa já há alguns anos, bastante tempo, da importância do projeto para os egressos, para aqueles que participaram dos jovens talentos. E o retorno que nós tivemos foi que todos eles reconhecem a importância dos jovens talentos para abrir a perspectiva na cabecinha deles de ingressarem no nível superior e, ingressando no nível superior, caminhar mais para frente para o mestrado e o doutorado. Eu não preciso falar mais nada. O depoimento desses dois garotos fantásticos aí diz tudo. O depoimento deles é uma coisa extremamente sincera. A gente percebe nisso. Eu percebi quando fiz o primeiro contato com o Igor, que é através do professor Vitor Martins, Quintana Flores, da UENF, que é o nosso coordenador local, que ele indicou o Igor para fazer uma matéria na FAPERJ. Eu fiz um contato com o Igor, que o Vitor me passou. Ele foi sensacional. O Igor foi sensacional, entusiasmado, gostando, entusiasmo em falar do Dr. Gelo. Então, a gente já sabe que todos eles são assim. Nós temos o caso da Kate. A Kate foi jovem talento em 2007, 2008. Até hoje ela atua. Ela hoje é doutora pela Fiocruz. Ela atua hoje como orientadora, mas sempre como coordenadora da avaliação das nossas jornadas científicas. Então, a pré-iniciação científica é para mostrar para eles o que é pesquisa, como eles podem conseguir chegar no futuro a ser um pesquisador. E abre as portas. 90% dos nossos jovens talentos, quando voltam para a universidade, já ingressam na iniciação científica da universidade. Quando o Igor falou antes, o pesquisador que vai selecionar alunos para trabalhar na iniciação científica, quando ele pega o currículo do menino e vê que ele já trabalhou com pré-iniciação científica, já é um passo para ele ganhar a vaga para atuar na iniciação científica a nível de graduação. Excelente. Eu só queria ouvir um pouquinho mais do Igor e do Hugo, se no caso do Igor, já é uma realidade, sobre carreira acadêmica. Se vocês pretendem continuar, pretendem dar aula, pretendem trabalhar com pesquisa, o que vocês pensam daqui para frente na profissão que vocês escolheram? Antes de responder a sua pergunta, eu só queria fazer uma adição ao que o professor falou. Claro. Ter o jovem talento no currículo não foi importante só para conseguir uma vaga no laboratório ou durante a graduação. Na seleção de doutorado, o currículo também conta e isso pontuou muito bem, ajudou muito na pontuação. Então, até durante toda a minha vida, sempre vai ser importante ter isso lá. E, respondendo a sua pergunta agora, sim, eu terminei o doutorado, mas eu continuo com vínculo com... Eu fiz doutorado no ICB, na Universidade de São Paulo, mas eu continuo em colaboração lá, eu continuo coorientando alguns alunos de mestrado e de doutorado. Então, a minha carreira na ciência continua no Brasil e aqui fora também. Aqui no laboratório, eu continuo também ajudando na parte de treinamento dos alunos novos de graduação. Sim, apesar de estar trabalhando no hospital, na área de pesquisa, eu sempre estou aberto a aulas também, sempre me convidam para aulas específicas. Eu me formei em licenciatura em biologia, então eu tive a oportunidade de dar aula por um tempo. Estou sempre aberto para isso, mas a minha paixão mesmo é a pesquisa, é estar na bancada, gerando conhecimento. Agora, especificamente, na área de imunologia pulmonar, que tem sido uma área bem comentada nos últimos anos, por conta da pandemia. Mas, no futuro, eu pretendo estreitar mais os meus laços com as universidades do Brasil, me credenciando em alguns programas de pós-graduação e orientando alunos por lá. Muito legal. E, Hugo, você tem algum pensamento, assim, para se você quer seguir carreira acadêmica? O que você pensa sobre isso? Sim, né? Eu quero, primeiro, entrar na universidade, né? E seguir nessa carreira também, né? De pesquisa, entender os processos, como funcionam, e também, de alguma forma, ainda estou formulando como, democratizar esse acesso, né? Democratizar o acesso ao conhecimento. que é isso. É o que eu quero fazer. Com que outras pessoas, né? Que, assim como eu, vieram de origem mais periférica, né? De origem mais humilde, possam chegar no ensino superior, possam chegar no estado de doutorado. Então, acho que é... Esse é o meu objetivo mesmo de irmos. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a todos e parabenizar também pelo brilhante trabalho, o professor Jorge, aí, trazendo para o mundo, né? Esses talentos aí, como o próprio nome do programa já diz. Igor e Hugo, é sucesso para vocês, que vocês sigam aí as carreiras. E tomara que a gente ainda se encontre mais vezes para falar sobre ciência, né? Aqui no programa. Então, agradeço muito a todos. Obrigada também a você que nos acompanhou. Se gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho